Boa tarde, amigos. Aqui eu falo o Matheus Chiluso, do canal Cica. A Renata do Avelibertas, um abraço, Renata. Ela me pediu um vídeo sobre o Iúlius Évola. O que é que eu penso dele? É o seguinte, o Iúlius Évola, ele veio de formação artística e foi nesse meio que ele teve contato com as ideias do René Guénon, porque o Guénon, ele foi febre no meio artístico, porque muita gente do meio das artes visuais viu o René Guénon. Foi daí que o André Breton, do surrealismo, viu o René Guénon, Fritz of Swan, que também era um pintor, viu o René Guénon. A influência do Guénon nas artes foi muito grande na arte moderna. E foi aí que o Fritz of Swan, não, que o Iúlius Évola conheceu o Guénon. O Évola viu todas as loucuras do Guénon, que em parte também tinha coisas com razão, e pegou a crítica da modernidade do Guénon e tentou fazer uma síntese contra o fascismo. O fascismo italiano. que para ele seria, como o retorno do Império Romano, a solução para a crise do mundo moderno. A Grã seria o elemento que ele chama de revolta contra o mundo moderno. um Império, que seria um estado de espírito, que ele seria restaurado. E que o cristianismo seria um obstáculo para isso, porque o cristianismo é uma religião dos fracos. É uma religião que submete... E nisso ele recorre ao pauperismo de Dante. Ao pauperismo e ao gibellinismo de Dante. Que é uma coisa que foi muito criticada pelo René Guénon. No livro dele, é... Poder Temporal e Autoridade Espiritual. O Évola coloca o domínio dos sátrias no topo da cadeia das caixas. E que ele diz que o seu declínio é uma razão para o declínio do mundo moderno. Mas veja que o mundo moderno, ele começa exatamente com o domínio dos guerreiros. Ele começa exatamente pela imposição da força. O renascimento, a reforma, a paz de Westphalia, as revoluções, todas elas são o quê? São a exaltação dos guerreiros, da guerra. A revolução francesa, ela é a exaltação dos guerreiros, dos sátrias. Você colocou os sátrias para o Napoleão no centro da sociedade. E no domínio da sociedade. Por quê? Porque a nobreza, ela tinha deixado de exercer esse papel. A nobreza, quando ela criou a modernidade, ela exerceu esse papel. De sátrias. Foram os sátrias quem derrubou o poder espiritual. Então, foram os sátrias quem colocou no poder a usura. Existe uma relação íntima entre ideologia dos sátrias, como é o caso do budismo, etc. E a usura, que é aquilo de que ele não gosta, aquilo que ele critica. Que ele coloca até no meio, os judeus. E é isso aí, então. Mas tudo isso aí é por culpa dos sátrias. Então, não... É o tipo de ideia que não faz sentido, de maneira alguma. Porque, se é a força que vai resolver tudo, então, é para você aderir a modernidade. Porque a modernidade não venceu, a modernidade não é quem tem mais força. E o Évon acaba caindo nas críticas dele ao cristianismo, aquele mesmo paradoxo que o Chesterton falava. Ele falava, Ah, o cristianismo é uma religião de fracos. Que ele tira do Nietzsche. E, em seguida, ele fala, não, a igreja matou. A igreja perseguiu a tradição hermética. Não sei o quê, né? Como é que você pode juntar as duas coisas? O cristianismo é religião de fracos. O cristianismo matou. O cristianismo perseguiu. Ele fala negócio de graal. Que o graal seria... A busca pelo graal seria a assimilação do paganismo pelo cristianismo. E que você teria que fazer a busca reversa. Espera, espera, espera. Espera, espera. Olha que interpretação simbólica tosca esse negócio de graal. Porque, vamos lá, no ciclo bretão, eles foram de onde? Da região mais paganizada, que era a Bretanha. A Bretanha Sub-Romana, como se chama. Os cavaleiros lá do rei Arthur, no ciclo bretão, eles vão de lá para a França. Mais vezes, eles vão para o sul da França, que é uma região extremamente cristianizada. Ou seja, como é que... Como é que pode... O pagão ir buscar o cristianismo nesse símbolo vira o cristão indo incorporar o paganismo? Não faz sentido nenhum. Essa interpretação simbólica não faz sentido nenhum. Então, eu... Embora tenha alguns pontos em que eu concordo com Julius Évola, eu acho o Évola um autor muito fraco. Tem coisas interessantes. Tem, por exemplo, o livro dele, A Tradição Hermética, a reconstituição que ele faz lá do... Processo Alquímico, que é uma das melhores obras sobre a alquimia, que eu acho que todo mundo tem que ler, tem que entender, mas... Não... Não... Realmente não é um autor que eu considere, assim, uma pessoa muito certa das ideias. Embora deva ser lido, sim, claro, né? Agora, eu acho engraçado que muito desse povo católico acaba indo para o Évola porque eles querem ver essa crítica perenhalista da modernidade, mas eles acham que o Guénon pega mal. Você dizia, aí eu vou para o Évola. Mas o Évola é muito mais perigoso que o Guénon para um católico. Porque ele... O Évola é ativamente anticatólico. O Guénon não é. E muitos dos erros da modernidade que o Guénon combateu, o Évola passou a exaltar. Em todos os pontos em que o Évola e o Guénon divergem, divergem, eu tendo a considerar que o Guénon é superior. Que o Guénon está certo. Mas... O que não quer dizer que o Évola não tenha também... Não tenha também um... Que ele não tenha um conteúdo interessante. Mas as coisas que ele exalta são coisas decadentes. O budismo, por exemplo. O budismo é um sintoma da Kaliúga. Porque ele chama de Kaliúga, né? Os Guénonistas chamam de Kaliúga. E ele é uma religião decadente. Espiritualmente. As várias tradições dos Kisátrias foram que destruíram a Índia. Os vários reinos dos Kisátrias. As suas tradições, por exemplo, inventaram aquela porcaria de Sati. O Sati, pra quem não sabe, é a queima das viúvas. É aquele ritual indular em que pegavam a viúva e queimavam as viúvas. Que são a tradição dos Kisátrias. Então, você quer ver... Você vê nisso aí algo virtuoso? Eu não vejo. Então... É isso. Livros interessantes do Iulio Zébola. Do Iulio Zébola. A tradição hermética, a revolta contra o mundo moderno. A metafísica do sexo é um livro interessante. A metafísica da guerra também é um livro interessante. Todos comentaram... O livro dele, sobre o René Guénon, também é um livro muito interessante. O livro que ele escreveu sobre o René Guénon. É um dos melhores livros que alguém já escreveu sobre o Guénon. É curto, umas 50 ou 60 páginas. Mas que é um dos melhores comentários já feitos. É isso aí. Um forte abraço a todos. Até logo.